A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 7h O RICARDO O ROBYN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PASCO A CIDADE NO BRASIL noite tranquila o sábado tranquilo e ao início da madrugada já é nessa violência descabida onde uma pessoa que está em sua residência no aconchego do lar com seus filhos ele tem a casa invadida e de covardemente tem leva um tiro na cabeça sai aqui em estado gravíssimo socorrido pelo seu comum caminhando ao pronto-socorro de rio branco menina cavalcante com exclusividade para o gazeta alerta